E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e finalmente chegamos à final da Professor's Cup 2016 South America, esse torneio que só participam deles juízes e organizadores. Na final temos aí do seu lado esquerdo o Tio Sam com o deck de Skarmory e do seu lado direito o Vinicius, o Vinão da Nimetóis, também com Skarmory. Ali do lado do Tio Sam mais um fundinho a gente tem a Carla que foi eliminada pelo Tio Sam e do lado direito ali atrás do Vinão temos o João do Charizard que foi eliminado por ele também e eles estão jogando uma partida de terceiro e quarto colocado. Todos agora ali viram no momento a senha do celular do Tio Sam, muito fácil. E ele vai tentar ali gravar um vlog, pois eu vou adiantar pra vocês que o que aconteceu é que a bateria da GoPro dele acabou. Então essa parte do vlog terá que ser feita pelo celular. Skarmory contra Skarmory, Mirror Match, qual dos dois um lojista ou um juiz do nacional? Um dos dois será o campeão da Professor's Cup 2016. Mais uma Mirror de Skarmory. A questão é que o deck do Vinicius utiliza Furfrow, que é um Pokémon que pode causar uma baita de dor de cabeça no Tio Sam, pois ele ataca com 30 de dano, duas energias e consegue paralisar. Paralisou, meu amigo, é complicado, não tem como sair. Ainda bem que o Tio Sam tem ao menos uma resposta disso, que é a Pokémon Center Lady. Resta saber se vai vir na mão no momento exato pra conseguir fazer as jogadas exatas. Tá aí no momento gravando o vlog, os dois jogadores se cumprimentam, vai começar a partida. Só vale Pokémon comum, não vale Pokémon incomum, nem raro, não tem X, não tem Break, não tem nada, não pode usar suporte a Full Art, nada, só carta comum, comum, comum. E o que a sua criatividade deixar, as coleções válidas são as mesmas do formato padrão do Nacional, foi da XY1 até Turbo Colisão, vale gerações, vale crise dupla, basicamente é isso. Os dois ali preparando um setup e tudo mais. E agora sim ele começa a X-ar ali o seu deck, o Tio Sam com seu sleeve rosa, tudo mais. O Vinão com seu sleeve marrom, ele só embaralha normalmente, a partida já está valendo. A contagem do tempo já está valendo. Vamos ver quem vai começar, temos o Coin Flip para a Coroa. Do lado do Vini temos um Mooligan. Ou não, a primeira carta dele foi um Pokémon? Aparentemente sim, eu estou sempre confundindo aqui a distância, o Trainer's Mail com o Skarmory. O Tio Sam então começa com o Volbit. E o Vini começa a partida, então ele que venceu o Coin Flip, ele tem Energia e Energia na mão. E Sycamore, ele vai tentar ali um Correio de Treinadores, esse muda um pouco essa mão dele. E vem ali um Correio de Treinadores, Explorador VS e Esquema de Giovanni. Vamos ver se ele vai optar por fazer alguma coisa ou não. Tem muitas energias na mão, complicadíssima a situação dele. Se ele der um Sycamore vai sacrificar muitos recursos. Ele não pode pegar ali o Correio de Treinadores com o Correio de Treinadores. Ele devolve tudo, não pega nada. Ignora esse Trainer's Mail. Fica com todas as cartas na mão. A mão do Tio Sam também parece que é uma coisa muito próxima. Só que ele tem ali um Max Elixir. Top Deco, o segundo Max Elixir, meu amigo. Temos ali o Max Elixir, o primeiro. Vamos ver se vai acertar. Ele falha o primeiro Max Elixir. Na final, o primeiro Max Elixir do Tio Sam já falha. O que deixaria ele ali em win condition, já que ele passou, tem chance de vencer mesmo a partida ainda nesse turno do Tio Sam. Então ele vai talvez tentar esse Donk. Agora ele acerta. Vai colocar energia elétrica ou de grama. Ele embaralhou o seu deck ali com metade das cartas de um lado e metade do outro. Agora vai ficar um pouco canseira pra ele ter que ir arrumando isso aos poucos. Em algum momento ali dele de nervosismo, devolveu um pouco do deck de cabeça pra baixo. Vamos lá. Podemos ter energia do turno, só que ele fica sem bater. Muito arriscado. Então ele vai com a energia do turno na Volbeat. Sabe a jogada. E agora tem um Sigamore pra descartar o esquema de Giovanni e uma energia de grama. Agora ainda, se ele pegar duas Max Elixir, ele ainda consegue nocautear mais o item. Pois ele tem energia de recuo, mas não veio nada disso na mão dele. Ele vai dar um Skarmory. Ele tem ali a opção pra dar um Repeat Ball. Ele usa o Repeat Ball. E ele tenta ali consertar o seu deck, que tá metade de um jeito, metade do outro. A carta ali dá muito reflexo. Mas como ele usou uma Repeat Ball, é um Skarmory. Os Sleeves não são daqueles opacos. E acredito que vamos ter apenas um Acrobatics mesmo, nesse turno. Chusanda é muito bom com essas moedas, né? Essa moeda dele do Victini no Acrobatics. Primeira pra cara, já temos 30 de dano. E a segunda pra cara também, 50 de dano no Skarmory. Se o Vini não usar esse Cicamore, o Chusanda está em total win condition, só com o que ele tem na mão para o próximo turno. Ele coloca energia de grama, vai deixar usar? É claro que não, ele descarta energia de grama, nega o efeito Cicamore. Agora o Vinão tem mais ali Skarmory, tem tudo. Pra partida durar mais tempo, pra ser uma final verdadeiramente aí de Professor's Cup. Chusanda dá uma empurrada ali no Skarmory do Vinão. Tenta organizar um pouquinho a mesa pra ficar mais bonitinho na stream. No banco do Chusanda temos 3 Skarmores. Uma Super Hold, ele vai voltar 3 energias básicas pro deck. Já tava ali com 4 ou 5 energias na pilha de descarte, é muita coisa. Ele volta elas um pouco separadas do deck. Vai embaralhar agora. Entrega pro Chusanda cortar. Já foi a energia do turno, a dúvida deles. Foi a energia de grama, tanto que ele tentou curar. E ele bate com o talho pra 30. Max Elixir na mão do Tio Cé, ele pode nocautear esse Skarmory do Vinny com todas as energias aí. Então, ele vai dar simplesmente uma Super Hold. Pra voltar ali as duas energias que estão na pilha de descarte. Pra aumentar a chance desse Max Elixir. Pois esse não pode falhar. Porque se ele regular o Volbit pra atacar esse Skarmory do Vinny ativo, que é o único que tem energia, tem que ser uma jogada muito preparada. Não pode ter chance alguma de erro. Então, tem que acertar esse Max Elixir. Max Elixir. Ele acerta com uma só, hein? Uma energia só dentro das 6 cards. Não, tinha mais uma opção ali. Então, veio duas opções pra ele com o Max Elixir. E está chegando perto. Vamos ver agora se ele coloca a energia do turno no Skarmory. A Volbit recua com apenas uma. Colocando energia, eu posso curar? Tio Sam pergunta pro Vinny. O Vinny vai decidir se vai curar ou não vai. Vai descartar alguma carta da mão. Pra curar essa Volbit. Ele descarta o Cicamore. Não deixa ele curar. Tio Sam não tem energia na mão. Ele dá um Cicamore. Com dois Cicamores na mão, vai comprar uma nova mão. Energia. Tem tudo agora que precisa. Fighting Fury Belt e tudo mais. Consegue nocautear esse Skarmory. Vamos agora ver ali um Corrê de Treinadores. Um Trainer's Mail. Para Startling Megafone. Talvez seja a carta mais interessante. O Explorador VS. Ele fica com o Explorador VS. Pois ele verifica a sua mão. Vê que já tem o Startling Megafone na mão. Ainda não colocou a energia do turno. Recua a Volbit. Sobe o Skarmory. Asa de Ferro para o nocaute. Agora o Vini só tinha o Skarmory. Achou o Furfrow. Vamos ver agora se ele começa a equipar o Furfrow. Ou o Skarmory. Mas a mão do Tio Sam tem muita coisa. Muita coisa preparada para os próximos turnos. Ainda consegue sobreviver. Mesmo com o nocaute desse Skarmory. Apesar de já ter usado a sua Super Hold. Já ter usado ali a energia para anular efeito. Usou a energia para recuar. Mas tem o Skarmory montado em campo. E o Vini ali colocando com a energia do turno. Vamos ver agora o Max Elixir. E ele acerta o Max Elixir. Nem termina de olhar as demais cartas. Coloca a energia elétrica no Furfrow. Ele tem o Skarmory. Então esse Furfrow vai bater esse turno. Skarmory. Tio Sam volta a Volbit. Skarmory. Volta a Volbit. E agora o Furfrow vai atacar. Se der cara. É uma baita de uma jogada para o Vinão. Paralisando a Volbit do Tio Sam. Vai deixar ele em uma situação complicada. Aparentemente ele ainda não tem a Center Lady. Na pilha de descarte. Para curar dessa paralisação. Fighting Fury Belt no Furfrow. Agora ele tem 40 a mais de vida. E causa 10 a mais de dano. E causa o nocaute do Furfrow. Não precisa nem jogar a moeda. Então ele está com 120 de vida no momento. Mas o Tio Sam tem Starkling no Megafone. Ele consegue remover. Pergunta se vai curar 20. Não tem energia em campo. Nenhum dano em campo. Ele remove o Fighting Fury Belt. Agora sim já está em... Em condição de nocautear o Furfrow. Asa de ferro para o nocaute do Furfrow. O Vinny fica sem nenhuma energia em campo. E o Tio Sam continua comprando um prêmio por turno. Jogando muito bem. O Vinny tentando controlar também o seu lado. Com o que pode. Acabou que o deck do Tio Sam funcionou um pouco mais rápido. E aí é um pouco difícil de parar esse Skarmory. Quando ele assume essa postura de Tanker. E agora o Tio Sam por turno vai preparando o seu segundo Skarmory. Não é suficiente o Vinny simplesmente nocautear esse Skarmory ativo. O Vinny vai olhar os recursos do Tio Sam. Já foram 3 Max Elixir. E tem uma energia na pele de descarte. Ele agora vem e faz seus cálculos. Ele utilizou até agora somente um Max Elixir. Então ele quer apostar ali e for montar talvez a Lomomola. É o único Pokémon que ele consegue. Ele sobe a Lomomola. Entrega ela. A primeira ataque da Lomomola com uma energia cura 30 de dano dela. E troca por um Pokémon do banco. E ele dá um Sigamore. Renova a mão inteira. Vai querer preparar esse Skarmory do banco. E ele veio com o Burst in Balloon. Uma carta muito importante. Que vai deixar o Tio Sam em uma situação que talvez ele não queira atacar esse turno. Como pode ajudar. Temos o segundo Max Elixir. E ele acerta o segundo Max Elixir. Já colocou a energia do turno, mas ele tem o Skarmory pronto para o próximo turno, Vini Pode ser que deixe ele, volte ele para o jogo totalmente Já que o Tio Sun não tem o segundo Skarmory pronto ainda Depois que esse Skarmory dele for nocauteado Porque o Vini com certeza vai colocar esse balão Vai colocar o Bursting Baloon Energia do turno Energia do turno, acredito que ele colocou uma energia a mais no turno Não tenho certeza agora Energia do turno vai mover uma do campo para alguém Eles escolhem que não O Tio Sun coloca um Fighting Free Belt no seu Skarmory E agora ele consegue com a asa de ferro nocautear esse Alomomola E toma os 60 de dano do Bursting Baloon O Vini vem aí, ele tem a opção de dar asa de ferro, alguma coisa Mas agora nessa altura do campeonato onde o Tio Sun tem a energia da mão E já tem o Muscle Band no Skarmory O que salvaria o Vini por mais um turno seria um Bursting Baloon Ele dá o Correio de Treinadores, vai olhar as três cartas do deck Não tem um Bursting Baloon ali, são duas energias e uma Shout Ele pega sim o Fighting Free Belt Consegue o Fighting Free Belt É a carta mais importante aí para manter o Vini na partida E agora ele vai dar um asa de ferro para o nocaute O Tio Sun então vai precisar montar mais de um Skarmory Para conseguir o nocaute no Vini Partida muito acirrada Falta um prêmio para o Tio Sun Ele vai ali de Correio de Treinadores Vai tentar buscar ali o seu Starkling Megafone Não veio o Starkling Megafone Ele vai contar ali, ele veio que tem um Só tem um Starkling Megafone Ou o Starkling Megafone é o seu último prêmio Ou o Starkling Megafone ainda está nos prize Ele pode talvez arriscar ali, ele vai dar ali um Max Elixir Ele dá um Max Elixir, ele quer olhar o deck Para ver se a Starkling Megafone está no deck Se estiver no deck, provavelmente ele vai dar um Sycamore Ele só precisa dessa carta, coloca a energia do turno Está Ele acerta então, já coloca a energia ali no Skarmory do banco Mas não é isso muito que ele está preocupado não Ele vai colocar a energia do turno no Skarmory Agora ele vai dar um Sycamore Verso Seeker para Sycamore Vai comprar todas as cartas do deck Vai comprar o Starkling Megafone Vai remover esse Fighting Free Belt do Skarmory E vai ganhar a primeira partida aí Então vamos lá, olha só Ele compra todo o deck Dá o Starkling Megafone Nocautei o último Skarmory Muito técnica Jogou bem demais, Jussan Parabéns 1x0 para o Tio Sam então Contra o Vini da Nimetois Na melhor de 3 Da nossa final da Professor's Cup Skarmory contra Skarmory Foram os decks que mais se superaram No top 4 a gente viu mais Skarmory Muitos Skarmory, Skarmory Essa foi a carta da Professor's Cup Basicamente, podemos dizer que ele é o melhor Pokémon comum do formato As energias que os dois jogadores usam em campo A energia de grama sempre que entrar em campo pode curar 20 de dano desde que isso seja possível A energia elétrica move uma energia de 1 dano em campo para qualquer outro Pokémon em campo desde que isso seja possível Qualquer jogador pode anular qualquer efeito de energia do oponente descartando uma carta da mão Ou pode descartar uma carta da mão e uma do topo do deck para anular e copiar o efeito Só vale cartas comum no formato da Professor's Cup Está 1x0 para o Tio Sam, uma melhor de 3 E já é a final da Professor's Cup 2016 South America O vencedor leva um lindo troféu gigantesco com o primeiro colocado Mais uma mochila da Professor's Cup e um mini iPad A câmera ali deu uma mexida e tal O Vini vai tentar ali o seu... Agora veio o básico Vamos lá Volbit ativa do Tio Sam novamente A Volbit começa essa luta contra o Vini O Vini está com uma mão ali um pouco complicada Não tem muita questão de draw power ali Ele vai... Usa um Startling e um Megafone para fazer o efeito correio de treinadores Mas ele simplesmente confundiu a carta da mão Agora sim ele joga a carta certa Ele vai olhar as 4 ali, vai escolher o que ele vai fazer E ele pega a Escape Rope Para tentar trazer esse Skarmory do Tio Sam na frente Assim ele não consegue fazer o Max Elixir, já que a mão dele está super zicada Vai atrapalhar bastante o Tio Sam Ele precisa de um novo Skarmory se ele quiser Ele simplesmente comprou ali agora a carta do Mulligan, viu gente Para a mão o Tio Sam O Giovanni, para comprar até ter 5, ele comprou uma carta Comprou o Sikamore O próximo turno do Vini até que vai ser melhor Mas o Tio Sam tem ali na mão, vamos ver Ele tem um Fighting Fury Belt Ele tem uma Muscle Band Ele vai colocar a energia do turno Ele dá um correio de treinadores, vamos ver Às vezes se vira o Sikamore Vem o Sikamore Agora meus amigos, eu conheço esse rapaz da esquerda Tio Sam Ele vai arriscar o Donk Vai fazer tudo possível Para fazer o Donk Ele já errou colocando essa Muscle Band no Volbit Mas ele vai tentar mesmo assim Ele ainda tem mais 2 itens no deck Vai precisar de uma Muscle Band no Ultra Skarmory Foi o Skarmory Energia do turno No Skarmory do banco E ele vai para a Sikamore Descarta tudo que tem na mão Corre atrás dos Max Elixir E agora ele precisa de Escape Rope também Já que não colocou energia no Skarmory ativo Precisa do item Precisa de tudo Vamos lá Temos 2 Max Elixir Tem Escape Rope na mão Tem tudo Tem tudo o Tio Sam Vamos ver se rola o Donk Tio Sam campeão da Professor's Cup 2016 Acertou a primeira Max Elixir Embaralhando a mão no deck Embaralhando o deck simplesmente Na verdade vai entregar para cortar Para usar a sua segunda Max Elixir Tem que funcionar essa Max Elixir Ele está com tudo na mão para ser campeão Só precisa acertar essa segunda Max Elixir Fighting Fury Belt na mão Escape Rope na mão Temos o Max Elixir do jogo Ele sabe que é o Max Elixir do campeonato Cês Tem energia Tio Sam é o campeão da Professor's Cup Vai terminar ali a sua jogada Simplesmente Pois o Vini ainda não entende a situação dele de campeão Mas Tio Sam é o campeão da Professor's Cup Fighting Fury Belt Temos agora a Escape Rope Ele volta Asa de ferro Para o 100 de dano Nocauteou o Vini 2x0 Tio Sam Campeão da Professor's Cup 2016 South America 2x0 com o deck de Malamar Dessa vez Donkai no Vini Na final Acreditou Dar o Cicamore Com a chance do Dom Que esse menino ia dar o Cicamore mesmo Isso aí era De se esperar Bom meus amigos Espero que vocês tenham gostado De todas essas transmissões Uma transmissão exclusiva Aqui do canal do Tio Sam Graças a Fair Play Pokémon Graças a Ruimar Tá aí ele fazendo uma graça Na frente da câmera E o mundo todo Agora pode assistir a Professor's Cup Estudar esse formato Que foi um formato mundial Então todos os lugares do mundo Que ainda não fizeram Professor's Cup Só teve do Reino Unido E teve agora Teve a Professor's Cup Europeia E teve a Professor's Cup Da América Latina Todos os lugares do mundo Podem ter como referência Esses vídeos nossos Da Professor's Cup Então tá aí Todas as partidas Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado Grande emoção aí Fiquei muito feliz De ter vencido esse torneio Viu pessoal Muito obrigado A todos vocês Que acompanharam Essas transmissões Até agora Espero que vocês tenham gostado Do formato da Professor's Cup Deixe aí nos comentários O que você achou da partida Deixe aí no seu like Você acha que o Vini Cometeu algum erro mesmo Naquelas partidas lá Que eu não consegui ver Muito ao certo Se ele colocou energia Se ele deu o Giovanni Para comprar até ter seis Esses coisas Ficaram um pouco Meio obscuras ali Não deu para ver muito Aqui na stream Durante a partida Com certeza Eu estava muito concentrado Também não percebo Essas coisas Mas muito obrigado A todos vocês Fiquem com Deus Até a próxima Espero que vocês tenham gostado Desse torneio Que eu gostei bastante De ter jogado E de ter feito a cobertura Aqui para vocês no canal Tá bom? Muito obrigado Fiquem com Deus Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau